Oi, pessoal do oitavo ano, passando aqui para iniciar nossa aula de português desta semana, ok? Organizem o material aí de vocês e vamos começar. Então, vamos lá, pessoal, começando nossa aula. Bem, na última aula nós falamos sobre os advérbios, certo? Nós vimos, então, que os advérbios são palavras invariáveis que podem modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou até mesmo de um outro advérbio. Você consegue identificar os advérbios presentes na tirinha a seguir? Vou ler para vocês, caso esteja complicado para ler, alguma coisa assim, imagem. Vou ler para vocês. Nós temos aí o Garfo, né? Vocês conhecem esse gato aí abusado? E ele está ali com um balãozinho de pensamento, pensando assim, meu mundo é muito bom. E aí ele encontra aí o John, né? Que diz, acabou o shampoo, então eu usei lustra móvel. E olha como ficou o cabelo dele, olha a cara do Garfo. E aí ele reflete, né? Pensando, felizmente, John, John não está no meu mundo. Tá? Não é um vocativo aí, é um pensamento. Então, felizmente, John não está no meu mundo. Ele reflete aí com outro balãozinho de pensamento. Gostaria, então, que vocês analisassem cada balão desse e tentassem identificar, então, os advérbios presentes e tentassem também classificar esses advérbios. Tá bom? Façam esse exercício. Pode anotar aí para vocês. Na nossa próxima correção, eu passo para vocês, então, falando quais são. Tá bom? Então, façam com calma, é bem tranquilo, né? Não vou dizer quantos são, não. Procurem aí. Ok? Então, essa é a função do advérbio. Esse é um assunto que foi visto ano passado, tá? Estou apenas revisando. E ele vai ser fundamental para a gente falar do assunto de hoje, que é o adjunto adverbial. Pessoal, vocês vão perceber como o adjunto adverbial é fácil. Por quê? Se você compreender o advérbio, você vai compreender o adjunto adverbial. Lembra daquela diferença entre a análise morfológica e sintática, que a gente sempre falava aí, falamos em sala bastante? É exatamente isso. Numa frase, o oração, enfim, uma sentença, o advérbio, ele vai ter uma função morfológica. Vou pegar o advérbio sozinho e vou dizer, ah, aqui ele é um advérbio. A classe gramatical dessa palavra é um advérbio. No caso do adjunto adverbial, nós vamos ver a função dessa palavra ou desse grupo de palavras, pode ser também, como nós vimos, existem também as locuções adverbiais, né? De forma sintática. Então, ela é exercendo uma função sintática, ou seja, em relação, levando em consideração o restante da oração. Então, nós estamos aí no capítulo 2, tá? Você pode acompanhar as páginas 65 a 67. Bem, vamos para a definição, então, de adjunto adverbial. Adverbial é um termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade. Então, quer dizer que o adjunto adverbial, ele também vai ter aquelas classificações igual ao advérbio? Sim, de acordo com a circunstância que ele exerce, só que agora em relação a toda a oração. Ele modifica também o sentido de um verbo, adjetivo ou adverbio, assim como o próprio adverbio. Exemplos. Eles se respeitam muito, mudando, modificando aí o sentido de um verbo. Seu projeto é muito interessante. O muito aí, modificando o sentido de um adjetivo. E o time jogou muito mal. Aí nós temos o exemplo do muito, modificando o sentido de um outro adverbio, que é o mal. Tá, mas aí muito aqui é advérbio? Sim. E é adjunto adverbial? Também. Morfologicamente, se eu pegar ele sozinho, destacado, ele é um advérbio, dentro da classe gramatical. E o que esse advérbio vai exercer dentro de cada oração dessa? A função de adjunto adverbial. Olha que coisa fácil, pessoal. Bem, trouxe essa tabela pra vocês, pra auxiliar aí. Vocês têm uma tabela bem parecida com essa no livro, nas páginas que eu já citei. Meia, cinco ou meia, sete. E aí ele pode ser de afirmação. Coloquei pra vocês os principais. Sim, certamente, realmente. Exemplo. Por exemplo, elas compraram, de certo, o vestido mais caro. Então, de certo ali é um advérbio e tem a função de adjunto adverbial. Temos de dúvida, intensidade, que são muito conhecidos, né? Lugar, modo, negação e tempo. Temos apenas esses que estão aqui na tabela? Não. Temos outros. Ao longo das aulas, nós vamos ver, tá bom? Mas esses daqui, digamos, são os mais utilizados. E aí, deixei esse exercício pra vocês, tá? Pode pausar aí e fazer. Que na nossa próxima aula de correção, a gente vai fazer, então. Tá bom? Vamos lá. Vamos identificar os adjuntos adverbiais nas orações abaixo? Então, vamos lá. Pensando, então, aí no advérbio, mas pensando na função desse advérbio dentro da oração, ok? Amanhã, voltarei de bicicleta àquela velha praça. Tem um adjunto adverbial aí, tem mais de um. Classifiquem também, tá, pessoal? Já trabalhem isso classificando, que vai ficar... Pra vocês fixarem, né? Vai ficar mais fácil também de entender. O balão caiu longe. Qual a adjunta adverbial aí? O avião caiu no mar. Qual é e qual a classificação? Conheço bem sua terra. Ela cantou de um jeito desafinado. Cortou-se com a faca. Minha casa é logo ali. E certamente nos encontraremos. Uma dica, use também a folha da última aula, tá? Que nós já corrigimos aí. Então, use essa folha, que também vai auxiliar vocês. Então, quem sabe advérbio consegue entender perfeitamente o adjunto adverbial. Sem dúvida, ok? Observação. Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Então, pode ocorrer de um adjunto adverbial ter mais de uma classificação. Então, exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. Calorosamente, aqui, pode ser entendido como adjunto adverbial. De modo, a maneira que essa pessoa aí que está falando se entregou àquela causa. Mas pode também ser entendido como intensidade. Porque calorosamente dá essa ideia de intensidade. Então, vai depender do contexto ou pode até mesmo expressar duas circunstâncias. Não é todo momento que isso acontece, mas pode acontecer e é importante que vocês saibam disso, ok? Sempre lendo, então, e levando em consideração o contexto. Bem, exercícios para a próxima aula. Livro de português, páginas 67 a 71. Vamos exercitar isso, tá bom? Nós temos a interpretação textual e temos também a fixação do conteúdo, que é muito importante. Estude, veja a aula quantas vezes achar necessário, faça os exercícios. Beijos e até a próxima aula.